Boa tarde, canal das chuvas Estou aqui no sítio de Boa Vista Município de Poeira Tem uma chuva formada aqui no Nascente Essa chuva ela está se Começou a se formar desde 3 horas da tarde, começou a preparar e segurou E eu acredito que vai chover Por aqui Então nesse caso, eu já retiro O que eu falei pela manhã que Achei que não pintava Chuva, que o clima iria errar Feio, já está chovendo aqui Nas proximidades Isso aqui fica O Nascente aqui do sítio Fica aí por cima de Vazia, Paraíba Entre Vazia e Santa Luzia Lembrando que aqui é Município de Poeira E São Mamédia O sítio é dividido aqui Parte do sítio é município de Poeira RN E a outra parte é município de São Mamédia Paraíba Música O sítio é um